As obras estão acontecendo em ritmo acelerado. Estão sendo investidos neste trecho de 3,8 quilômetros, aproximadamente 10 milhões de reais. O vereador Jovino Cardoso Neto está fiscalizando os trabalhos desta obra, que há muito tempo era reivindicada pela comunidade. Nós temos uma obra complexa, na verdade que é uma via que temos um grande fluxo de veículos, que liga o complexo do Baden-Furt até a Ponte Salto, ou que seja, toda a parte asfáltica que temos da Ponte Salto até o complexo do Baden-Furt está sendo removida e feito um recapeamento. Ou que seja, estamos reestruturando toda essa via para dar mais qualidade de vida, mais segurança, mas queremos sim acompanhar passo a passo para ver a qualidade da obra e também garantir aí uma obra contenta e que possa por muitos anos trazer segurança e qualidade também para a nossa comunidade. Os trabalhos acontecem com o compromisso de menor impacto no trânsito possível. Aqui está sendo utilizado o sistema Pare-Siga. O vereador Jovino está solicitando também ao Executivo a reurbanização completa da via. Neste trecho, após o acesso ao complexo viário do Baden-Furt, a via está assim, com rachaduras, remendos e buracos. O vereador Jovino quer a reurbanização até a divisa de Indaial. Hoje esse trecho compromete ponto de salto até o complexo do Baden-Furt. E do Baden-Furt até a divisa de Indaial, nós não temos ainda projeto e não temos ainda um orçamento. Então por isso estou solicitando ao Executivo para que viabilize o mais rápido possível o projeto para que possamos também dar continuação a esse trabalho. Pois a via do complexo do Baden-Furt até a divisa de Indaial está comprometida também. O asfalto tem vários buracos, tem fissuras, então nós precisamos sem dúvida corrigir isso. A reurbanização da Rua Bahia deverá ser entregue no segundo semestre deste ano. O vereador Jovino adiantou que as fiscalizações irão continuar. Constante, estou constantemente passando aqui, olhando, fiscalizando que a obra aconteça e aconteça com qualidade para o bem atender a nossa sociedade.